Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar algo extraordinário. Eu estou aqui com o Nicolas, amigo do Gui. O Gui está na aula hoje de tarde, mas hoje o dia está maravilhoso. E o Nicolas estava lá em casa esperando o Gui. E ele pediu se podia gravar junto comigo, então eu convidei ele para gravar, com autorização dos pais dele. E hoje nós vamos ver algo extraordinário. Um apartamento muito lindo, eu estou no centro de Gramado, aqui no coração, juntinho à Catedral de Pedra aqui, a Igreja São Pedro e a Rua Coberta. E o Nicolas me deu uma sugestão e ajudou a fazer alguns vídeos com o drone, né Nicolas? Sim. Agora fique com algumas imagens desse passeio incrível que a gente fez nesse dia maravilhoso. E o Nicolas me deu uma sugestão e ajudou a fazer alguns vídeos com a Catedral de Pedra aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês um imóvel diferenciado, um imóvel extraordinário. Uma das localizações mais desejadas da Serra Gaúcha. Comecei o vídeo aqui, eu e o meu amigo Nicolas já está aqui comigo, olha. Olha para a galera aí, Nick. Pede um joinha para isso. Nós estamos aqui no centro de Gramado, em frente à Catedral de Pedra, aqui a São Pedro. Ali na frente, para quem não conhece, é a Rua Coberta. Quarta-feira, quarta-feira, meio da semana, eu estou gravando esse vídeo. Apesar dele ir ao ar mais tarde um pouquinho, ainda tem as edições, né, gente? Eu quero te mostrar um imóvel completamente diferenciado. O mais top desse imóvel é a sua localização. E um detalhe também maravilhoso, é que ele tem uma sacada maravilhosa de frente para a Avenida das Hortências. E esse apartamento entrou à venda há pouco tempo e ele vai vender rápido. Então, se você olhar esse vídeo e você se apaixonar por amor à primeira vista, não perde a oportunidade. Ou se você ama o seu cônjuge e quer dar para ele um presente no dia dos namorados, quarta-feira, dia dos namorados. Esse vídeo está sendo gravado na quarta, talvez ele vá ao ar mais para frente. Você ainda tem chance de dar esse presente para o seu cônjuge, tá bom? Nós estamos chegando agora aqui na Avenida das Hortências. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E o edifício é exatamente esse daqui, meus caros. Esses arcos que vocês estão vendo, isso aqui fica maravilhoso, fica lindo de noite. É como se fosse um portal cheio de luz. E você está na localização mais desejada por todos aqui da Serra Gaúcha. Agora, sem mais delonga, eu quero que você venha conhecer comigo esse imóvel incrível que eu separei para você. Vamos lá? Então, gente, acabamos de entrar no seu apartamento dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Localização mais que privilegiada. Você tem um apartamento de 102 metros de área privativa. Aqui o rol de entrada dele, gente, ó. E aqui já tem um espelho lindo, maravilhoso aqui. Ó, deu tchau, um corretor ali. Aqui a parte social, sala de jantar, sala de estar. Eu vou te mostrar, nós temos espera para a lareira. Uma sacada, aquela sacada maravilhosa para você ver o desfile do Papai Noel passando ali. Aqui eu vou começar, então, pela cozinha, gente. Olha só, aqui a gente já tem uma mesa para o café da manhã. Olha que legal esse estilo, esses móveis aqui, gente, de canto diferenciado. Aqui a gente já está acessando, então, a sua cozinha do seu apartamento aqui na Serra Gaúcha. Olha quanto espaço você tem aqui, gente, na bancada aqui, ó. Tampo granito, cinza com barro, fogão com top, exaustor, torneira com água quente e fria já. Móveis todos sob medida. Aqui não pode faltar a sua churrasqueira e o seu corretor, Diego Rodrigues, vai fazer o churrasco para você, tá bom? Armalário aqui de área de serviço. Área de serviço, né, guarda as coisas aqui e tal. E aqui, enfim, a área de serviço com máquina lave-seca, um tanquinho. Aqui a parte do sistema do aquecimento do apartamento, mais armários. E eu quero te mostrar, gente, que apartamento lindo. Faltou só um forno aqui, né, que você pode trazer da sua casa. Ou pode comprar aqui em gramado ou o corretor pode dar de presente também. O que você acha? Olha só. Vem cá. Aqui nós estamos acessando já, então, a área de almoço, a área de janta, sala de jantar ou sala de almoço. Agora a sala de almoço. Aliás, estou gravando esse vídeo perto do meio-dia. Ali uma cristaleira, ali tem um espelho fora a fora que aumenta o ambiente aqui. Um lustre bem legal em cima dessa mesa, com seis cadeiras. Aqui a gente já está acessando, então, a área social, a sala de estar, né, gente, do seu apartamento. Olha que lindo. Deixa eu fazer uma panorâmica desse lado aqui. Sofá a dois lugares, muito aconchegante. Duas poltronas, uma mesinha de centro. Televisor já instalado com internet, já com home teacher também. Aquele imóvel ali, gente, é uma lareira, tá? A antiga proprietária, ela acabou colocando esse imóvel, fechando a lareira, porque ela não usa a lareira. Só usava mais a calefação. Mas é lindo, é maravilhoso fazer um fogo. Além, aqui, a gente tem aqui a lareira. E esse imóvel, gente, todos os imóveis aqui, dos imóveis de gramado, acessam altíssimo padrão. Laqueado esse imóvel aqui. Papel de parede ali atrás. Deixa eu fazer algo para você que está ordinário aqui. Que a gente sempre faz no canal. Baseado em fatos reais, olha só. Sentado aqui no seu imóvel, aqui na Serra Gaúcha. Agora eu quero que você comente para mim de qual cidade você é. E se você já conhece gramado. Se você vai vir conhecer. Quem sabe a gente faz aquela selfie maravilhosa junto, né? Aqui, gente, só essa sacada aqui, a gente que vale um milhão de reais. Olha só. Sol. Colosição do norte. E deixa eu comentar para você, gente. Aqui, né? É a Avenida das Hortências. Uma das avenidas mais famosas e conhecidas do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. E aquela outra ali é a Borges de Medeiros. A Rua Coberta está ali, gente, ó. Lá daquele prédio ali, a Rua Coberta. O Catedral de Pedra está aqui, em igreja São Pedro, né? Aqui, só para você ter uma ideia, ó. Essa avenida aqui vai levar você a Nova Petrópolis, para a esquerda. E para a direita vai levar você a Canela. Olha que sensacional. Então você está super localizado. Está em uma das posições mais nobres da Serra Gaúcha. Onde o metro quadrado é um dos mais valorizados aqui. E essa imensa sacada aqui, maravilhosa, gente. Com posição solar norte. Então o sol vai nascer lá, vai ter toda a volta aqui, ó. E vai se pôr atrás da igreja aqui. Então vai ter sol sempre na sua sacada. Sempre, sempre, sempre. De noite, essa avenida, você está vendo esses arcos aqui? Fica um portal. Fica uma das avenidas mais lindas aqui de Gramado. Ela é toda iluminada. Sensacional essa localização. Uma localização mais nobre que você vai ver hoje. E é raríssimo um imóvel. Com essa localização, ficaram muito tempo à venda. E esse imóvel entrou há pouco tempo no mercado. E eu quero convidar você a clicar no botão aí, que vai aparecer, ou no QR Code. E você vir para o nosso site para ver todas as informações desse imóvel. O preço dele, tá, gente? É sobre consulta. Mas eu vou dizer para você, um dos metros quadrados mais valorizados de Gramado da Serra Gaúcha. Se você quer morar bem, quer guardar o carro, ir de a pé em tudo, esse é o seu endereço. Esse é o seu imóvel. Detalhe, tá? Tem dois boxes, esse apartamento. 102 de área privativa, 134 de área total. Aqui é um piso tabuão, gente. Olha que raro isso aqui. Não é nem iluminado. Isso aqui é um tabuão. Deixa eu mostrar para você. Vou abaixar aqui. Olha só. Tábua. E bem cuidado, bem conservado, lindo, maravilhoso. Deixa eu te mostrar os dormitórios agora. Quer ver? Aqui, à esquerda, a gente tem o banheiro social, que serve esse dormitório que eu vou te mostrar aqui. Então, a gente tem aqui a pia, parte do sanitário. Aqui atrás, a parte do box. Chuveira, gás já instalado, box de vidro. Aqui, o primeiro dormitório. Olha só que espaçoso, ó. E bem iluminado, gente. Olha só. Um detalhe aqui. Acho que tinha um espelho aqui, talvez, não sei. Olha que legal botar um espelhão de fora a fora aqui. Aqui vai a cama de casal, que não está aqui. E olha só a vista que você tem no seu quarto. Linda, maravilhosa. Imagina a neve caindo aqui, gente. Esse ano vai nevar. Eu tenho quase certeza que vai nevar. Guarda-roupa com a porta gigante. Olha só. Tô curioso aqui. Vamos abrir um pra ver. Ah, olha que legal, gente. Aqui você já coloca o seu televisor, ó. Coloca aqui nesse lugar aqui. Para que teria que talvez aumentar um pouco para colocar uma TV maior de LED. Mas dá para resolver na porta ali. Esse aqui é o primeiro dormitório. Quero te mostrar, então, a sua suíte. Então, seja bem-vindo à sua suíte aqui na Serra Galuxa, em Gramado. Aqui é a parte do banheiro. Aqui já é um travertinho. Ó. A parte sanitária. E aqui é a parte do box, gente, ó. Também choveiro a gás. E aqui é o seu dormitório. Olha que lindo esse papel de parede. Que presente maravilhoso para o seu cônio, hein? Para os seus namorados, hein? Olha só. Muito espaçoso esse suíte aqui. Só colocar a cama de casal aqui. Guarda-roupa com a porta também. Eu acho que também tem espaço para o televisor ali. Uma poltroninha rosa aqui, né? Deixa eu abrir aqui para você ver. Vamos ver se tem espaço aqui também. Ó. Também tem espaço para tomada. Para colocar o seu televisor na porta, diretamente aqui. O seu televisor de LED. E olha a vista dessa suíte aqui, gente. Linda também. Maravilhosa. Esse imóvel é um imóvel raro, gente. Não tem a venda no mercado. Corre, entre em contato, porque vai vender rápido. Papel de parede. Uma sua fonte maravilhosa aqui. Um espelhinho ali embaixo. Se eu consigo dar tchau para vocês. Lindo, lindo, lindo. Eu quero finalizar o vídeo na sala desse imóvel. Eu quero te convidar. Você que procura o imóvel aqui na Serra Gaúcha. Entre em contato com a gente. Tem o link aqui embaixo. Nós estamos com muitos bons e belos imóveis. Com condições especial. E você que quer investir. Nós temos grandes lançamentos também. Esse apartamento é algo raríssimo. Se você tem interesse. Entre em contato agora mesmo. Pelo WhatsApp. Meu direto. Ou pelo nosso QR Code. O link do site. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia. Sua semana. Dê muita saúde. Muita paz. Até o próximo vídeo. Um abraço. Seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.